Ladies and gentlemen Não deu pro Corinthians Copa do Brasil é do Mengão Eu não jogo mais Olha o rote lindo, que bicho safado Pico do Corinthians, lei do ex é implacável Fata sossegado, neto tá bolado E eu vou dar pro fag nem um troféu de pé de rato Pois é, o Mengão pra pôr mais outro e é O urubu reinou no rolé E sempre que o timão precisa dar o lé O calvo platinado, dança balé Tudo vampita, foi só pra zicar Coitado do calvo, nenhum fio vai sobrar É o Fla, tropa do Doriva tá difícil de aturar Time do Corinthians foi pro inferno se queimar É o bonde do rote, craque e artilheiro Tite não levar ele pra copa é um erro Maior do que a sala de troféu do rubro negro Só mesmo a fila pra pedir perdão pro nego O Mengão pra pôr mais outro e é O urubu reinou no rolé O rote pôs a mão e foi cobrar com fé E o pep do rival sempre tá de pé É o bonde do rote, medalha no peito Que ao nove bolado eu te apresento um sujeito Toma o queixada aí pra eu ficar no jeito Bota aí pra mim a musiquinha do aipito Quando o assunto é visivo você menos esperar O Vasco da Gama tu vai encontrar por lá A dupla vascaína deu a mão pra pipocar A bolas o Niro pra entregar taça pro Fla O VP não aguenta mais jogar com o Fla E apanhar E apanhar O Mengão pra pôr mais outro e é O urubu reinou no rolé E quando o Vital bateu que nem o Jag Acertou uma bolada no James Webb É o bonde do rote, tropa do Diego Sempre erguendo taça é o giras não tem jeito Festa no maraca comemora rubro negro Tropa dos Coringa do Doriva tá um fio Oh, 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 oh Hoje é lindo Hoje é um Deus Oh, 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 oh Hoje é lindo Hoje é um Deus